Vamos agora para o nosso giro de notícias, o nosso paredão da informação, a gente abre agora com eles, Isabela Correia e o Lincoln Pradal, no nosso paredão da informação, Lincoln na redação, e Isabela é um dos pontos da nossa cidade. Começar com a Isabela, tá? Porque justamente é o trânsito onde você está aí, o nosso assunto, Isabela. Quem transita pela região do Bucarem precisa ficar atento, né? Fim de semana foi de mudança, alteração, e a partir de hoje está implantando aí o binário da Avenida Procópio Gomes com a Rua Uruçanga. Pedi para você, Isabela, explicar para a gente aí na prática de onde você está todas essas mudanças e como é que está o movimento agora, né? Bom dia! Bom dia, Sabrina! Bom dia a todos que acompanham a gente nesse início de semana aqui no nosso Balanço Geral. Nós estamos bem aqui na esquina, onde vocês acompanham ao fundo, a Rua Uruçanga. E, Sabrina, por aqui é que nós temos a maior modificação já a partir desse, que é o primeiro dia útil depois da implantação desse binário, como você disse, da Rua Procópio Gomes, né? Com a Rua Uruçanga. Porque por aqui a gente consegue ver que há sinalização, os agentes de trânsito fazendo essa orientação que não é mais possível fazer a conversão à direita. Por quê? A Rua Uruçanga se tornou, então, sentido único já a partir da Rua Padre Colbe. Mudança valendo a partir dessa segunda-feira. É aquele momento de mudança, então é necessária toda aquela orientação por parte dos agentes porque muitos motoristas passam por aqui diariamente. Agora a gente vê que o trânsito até que está um pouco tranquilo. Mas nós estivemos por aqui naquele horário de pico entre sete e sete e meia da manhã e tinha uma grande movimentação e por isso a necessidade de toda essa orientação aos motoristas que trafegam por aqui, tanto na região central de Joinville quanto também de quem vem dos bairros da região sul da nossa cidade, aqui do norte do estado. E quais são as mudanças, então, a partir dessa segunda-feira? Para os motoristas que vêm do sentido dos bairros da zona sul para o centro, ele tem duas opções de acesso para o centro, ou pela Avenida Procópio Gomes ou pela Rua Uruçanga, que, como eu disse, passa a ser sentido único já nessa segunda-feira. No sentido centro, para os bairros da zona sul, aí não tem modificação, tá? O motorista que vem do centro em direção à zona sul, ele segue normalmente pela Procópio Gomes. Já o acesso aos bairros Guanabara e Bucarem, a Rua Uruçanga será mão única, sentido bairros da zona sul para o centro. E para acessar o Bucarem, o motorista permanece na Avenida Procópio Gomes, não entra mais na Rua Itajeio como antes e entra na Rua Alexandre Schleman, entre a Rua São Paulo e também, depois pega ali, a Rua Plástico Olímpio de Oliveira. São mudanças importantes. De acordo com a própria Prefeitura, elas foram implantadas para dar mais celeridade aqui ao trânsito dessa região, que acaba concentrando muitos motoristas que fazem essa conexão entre a região sul com o centro da nossa Joinville e, por isso, de acordo com eles, a necessidade da implantação desse binário. Essa é a primeira etapa dessa obra de mobilidade, digamos assim. Outras modificações devem acontecer em outros trajetos aqui da nossa cidade nas próximas semanas. Mas, de antemão, a gente adianta isso, então, que é a novidade que está já a valer nessa segunda-feira. Um aviso bem importante, porque as pessoas, às vezes, estão acostumadas, né? Segue reto para pegar a Uruçanga, então, fica avisado que agora ela está nesse sentido único, já a partir da Rua Padre Cobre. Modificações que vão acontecendo ao longo dos meses na nossa cidade, e a gente sempre atualiza você aqui no nosso Balanço Geral. Sabrina, volto contigo aí no estúdio. Daqui a pouquinho, nós temos mais informações aqui da nossa Joinville. Tá certo. Até daqui a pouco, Isabela, o pessoal ali, agentes de trânsito atrás, dando aquela orientação, ajudando, mas ao motorista, o recado principal é atenção, tem sinalização para orientar.